Sinta o som chegar Irem iluminar Não dá pra escapar Vocês virão sentar Vamos adorar Por muita hora Vem a vão se apaixonar E a minha conversa Nessa casa nos carentes Então acharem Nada vai nos dar Não Temos muito mais Para apresentar Vamos arrasar E a toda Vamos se ver Vamos 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 Como?